Olá, a Rádio ONU destaca esta segunda-feira a realização da Cimeira Mundial da Energia do Futuro, com a participação do secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon em Abu Dhabi. O chefe das Nações Unidas disse que já é momento de ação em vários setores para implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No Conselho de Segurança, aqui na sede das Nações Unidas, será debatido o processo de paz na Síria. O enviado especial do secretário-geral, Staffan de Mistura, vai informar ao órgão sobre a preparação das negociações que vão ter lugar no fim deste mês. E o fenómeno Eldinho já provocou mais de 14 milhões de vítimas de fome na África Austral. Angola e Moçambique estão com dificuldades de ter água para produzir alimentos. Acompanhe estes e outros temas na nossa página e também no Twitter, arroba Rádio ONU.